Catarina, eu quero conversar com o Rodrigo Santos, eu acho que a produção não passou para o Rodrigo, mas eu sei que ele é um bom profissional e ele pode comentar ao vivo sobre essa situação. Rodrigo, você vai trazer outro caso, mas ontem eu recebi do comandante da Polícia Militar aqui do Piauí um caso que me chamou a atenção, onde um policial, aliás, desculpa, onde um traficante conseguiu uma medida protetiva contra a polícia. A polícia, mamar e chupetinha, não pode chegar a 500 metros da casa dele. É verdade ou é mentira isso, Rodrigo? Oi, Renato, bom dia. Surpreendentemente, é verdade. Meu Deus do céu. É verdade esse caso que aconteceu. É uma decisão surpreendente, eu confesso que assim que eu tive acesso à informação, eu fiquei tão surpreso quanto você e quanto muita gente que teve acesso a essa notícia. Abreça a todos ligados no Ronda do Povão. Isso aconteceu em uma audiência na capital catarinense nesta semana. O juiz Emerson Feller Bertemis, da terceira vara criminal de Florianópolis, concedeu medida protetiva a um rapaz que foi acusado de tráfico de drogas durante um julgamento na última segunda-feira. O caso foi o seguinte. O juiz determinou que os dois policiais militares que atuaram no caso devem manter uma distância mínima de 500 metros do réu. Segundo a medida, eles não podem nem entrar em contato com o acusado, nem por telefone, nem por meio de redes sociais. A medida foi imposta após o acusado, durante essa audiência, dizer que estava se sentindo intimidado pelos dois policiais que participaram da sua prisão. Os agentes atuaram como testemunhas neste processo. O juiz, na sua decisão, disse que tomou essa decisão, atendeu o pedido como uma forma de resguardar a integridade do acusado e evitar futuros questionamentos sobre possíveis abusos de autoridade. Lembrando que a decisão não se aplica em casos de flagrante delito. Esse rapaz, juntamente com o seu comparsa, foram presos em maio desse ano no bairro dos ingleses, no norte da guia de Santa Catarina, com posse de drogas, cocaína, com previdos de êxtase e também maconha. O acusado também de município de prisão em aberto tentou fugir da polícia antes de ser capturado. Ele está preso na penitenciária do Vale do Itajaí, aqui próximo a Balneário Camboriú, enquanto o seu comparsa está na penitenciária de Florianópolis. Renato, é incrível, é inacreditável, mas é verdade. Rodrigo, vou falar uma coisa para você, tá? Pior do que a decisão desse magistrado é a gente ver o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, calado com a decisão dessa. Pior do que a gente ver o Conselho Nacional de Justiça calado com a decisão dessa é a gente não ver um deputado, um senador desse país, falar nada sobre uma situação como essa, onde um traficante ridiculariza a polícia militar do estado de Santa Catarina. Isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Ah, então agora eu vou pedir agora para o magistrado uma medida protetiva para que nenhum traficante se aproxime da minha casa. Eu duvido se ele vai dar. É um absurdo isso aí, viu, Rodrigo? Demais, demais. E eu vou adicionar com mais uma coisinha. O Ministério Público, a promotoria, foi consultada sobre o caso e o promotor Mauro Canto da Silva não se opôs ao pedido da justiça. Ou seja, o Ministério Público viu que não tinha problema no carro. Eita, Brasil, rapaz. Eu não entendia quando eu era criança e meu pai dizia meu filho, no Brasil, o poste mija no cachorro. Hoje eu entendo o que é. Hoje eu entendo. Difícil, viu, Rodrigo? Rodrigo, meu querido, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço a você e a todo o sul desse país maravilhoso. Um grande abraço. Um grande abraço. Um bom final de semana. Você também.